Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com God of War Ragnarok e mais informações quentinhas em primeira mão pra você que tá super hypado com o próximo grande sucesso da Santa Mônica, que é o que tudo indica, hein? Chega no próximo ano. Mas antes de falar sobre tudo isso, meu, já peço pra você dar aquela machadada no botão do like, hein? Por favor, é rapidinho, não custa nada e ajuda absurdamente o nosso vídeo, o meu trabalho, ajuda o canal a crescer. Então, por favor, vai lá, deixa o seu like agora se você já conhece o padrão de qualidade do canal, tá? Se você quiser esperar o final do vídeo, tudo bem, mas deixa agora, vai. Depois se você não gostar, você tira, não tem problema não. Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, espia o canal, participe das lives, né? Se você gostar, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada do que a gente posta aqui, beleza? Bom, pessoal, como todo mundo sabe, no último PlayStation Showcase, a Sony apresentou um gameplay barra trailer aí de tirar o fôlego, revelando muito, né? Até achei demais sobre o próximo projeto envolvendo a franquia God of War. Logo depois da revelação, a internet ficou uma loucura, e não só por conta do trailer em si, né? Mas por conta de trocentas outras informações a respeito do jogo, que foram saindo pouco a pouco através da própria PlayStation, Santa Mônica e envolvidos no projeto também. A maioria deles foram comentados na grande mídia, como por exemplo aí o Thor Gordão, o Anker Boda no jogo, o possível Anão Durlin, duração do jogo, fim da saga nórdica, entre outras coisas, né? Porém, pessoal, algumas informações não estão sendo comentadas, e por isso eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Pra ser mais específico, né, nós vamos falar sobre novos personagens que foram confirmados em God of War Ragnarok através das contas oficiais dos atores que vão dar vida a eles, tá? Aliás, muito obrigado ao maninho da conta Vício em Gameplay que me passou essas informações lá no Twitter. Valeu, mano! Galera, caso vocês tenham informações ou teoria que queiram compartilhar pra gente poder produzir conteúdo, me chamem lá também, tá? Eu achei muito interessante esses nomes que eu vou citar a seguir, porque através disso a gente tem como criar mais e mais teorias. Se você tá curioso pra saber quem são eles, bora lá então! A atriz Erika Lindbeck revelou em sua conta oficial no Twitter que estará presente em God of War Ragnarok interpretando Rist. Pra quem não tá ligado, essa é a má... é, né, mais uma Valkyria na mitologia nórdica. Infelizmente não existe muitos registros sobre ela, mas é de fato uma confirmação de que não teremos apenas Freya como Valkyria no jogo, se é que, né, que a Freya vai agir como uma Valkyria novamente, mas independente disso, Rist estará presente sim. Agora fica a dúvida, né, vai estar presente como aliada da Freya, né, que outra hora era aí possivelmente sua líder, ou não? Qual vai ser o envolvimento dela na trama e tal? Galera, comenta aí, tá? A atriz já trabalhou com games antes, ela foi aí a Black Cat em Marvel Spider-Man lá de 2018, e recentemente fez a voz americana da Xion no novo RPG Tales of Arise. Podemos esperar uma coisa boa vindo aí dessa garota, né não? O ator AJ Locácio também revelou em seu Twitter que vai estar presente em God of War Ragnarok como Skilled. Eu acho que é assim que fala. Na mitologia nórdica, ele é enteado da Friga, a deusa mãe dos Aezer. Há uma certa discussão aí entre Friga e Freya serem a mesma pessoa, e em God of War existe um momento que indica sim, né, que a Santa Mônica seguiu pra esse lado, de ambas ser uma pessoa só. Isso fica muito claro quando o Atreus explica que a Laufey tinha contado que o Baldur era filho de Odin com Friga, mas que no jogo a gente vê que a mãe dele é a Freya, então sim, em God of War as duas são a mesma pessoa. Então a gente vai ver aqui um enteado da Freya, né? De novo, fica a dúvida. Estaria ele do lado dela, né, ou não, né? Isso é no mínimo interessante. Uma vez que a Freya quer se vingar do Kratos, né, é possível que ela queira, né, juntar aliados pra isso, sendo que ela já conhece a força do maluco. Se isso for uma verdade, já temos dois candidatos aqui. A Valkyria Hirst e agora o Scaled, né? A J. Locascio já trabalhou em Mafia Definitive Edition, Lego Star Wars, Star Wars Squadron, né, e muito mais. Morla Goronda, atriz que já interpretou, já trabalhou, né, em jogos como World of Warcraft, COD, Black Ops, Cold War, e Destiny 2, ela também revelou na sua conta, lá no Twitter, que vai estar presente em God of War Ragnarok como Baila. E isso deixa tudo ainda mais interessante. Baila, pra quem não sabe, na mitologia nórdica, era uma serva de Frey. Ela e seu esposo serviam a Frey. Frey, né, o nome, né, é o irmão da Freya. Não é claro ainda, né, qual a sua raça, né, porque existem poucos registros do seu nome, mas se Baila, ela tá aqui no jogo, e se na mitologia nórdica, ela servia a Frey, podemos imaginar também que seria mais uma a apoiar Freya na sua vingança. Será que não? E mais, né? Será que a gente vai ver o Frey também? Cara, isso fica cada vez melhor. Shelby Young é uma atriz que já trabalhou em Wolfenstein Youngblood, Star Wars Vision e a recente série da Marvel, What If? Em sua conta, lá no Twitter, ela revelou também, né, estar presente em God of War Ragnarok como Skull. Olha que da hora, mano! Skull é uma das três Nornas da mitologia nórdica que são descritas aí como as responsáveis pelo destino das pessoas. Inclusive, né, nós vemos ela lá no início, elas, né, lá no início e no final de Assassin's Creed Valhalla, caso vocês não se lembrem, né, aquelas três senhoras que ficavam lá tecendo fios, né? Bom, se a gente tem Skull aqui, certamente nós teremos as outras duas também. qual a ligação delas com o enredo, né, meu? Isso é uma incógnita, mas todos os personagens citados, né, já mostram que a história vai ser ainda mais longa e profunda do que muita gente estava pensando. E eu acho isso excelente. Por fim, olha que bacana, nós teremos mais uma Valkyria confirmando presença e dessa vez a atriz Evany Elizabeth Friedman foi quem a confirmou em seu Twitter também. Por isso que, mano, Twitter é demais, eu falo, galera. Segue e olhe lá. Mano, tudo que é novidade sai lá primeiro, mano. A Valkyria Gina, honestamente eu não sei se pronuncia desse jeito, tá? G-N-A, Gina. Ela é descrita como uma Valkyria mensageira da Freya e que tem em seu poder um escudo como arma, né? Não sei, como é que vai ser isso aí? Caras, fora a Shelbiong como Skull, todos os outros, né, poderiam aí facilmente fazer parte de um suposto exército ou mesmo aí no mínimo, aliados da Freya contra Kratos e quem quer que esteja do lado dele, né? Como eu já falei aqui, pessoal, isso é só uma suposição minha. Mas se acontecer, o Kratos que se cuide, a gente já pode prever aí muito pau torano, mano. Vai ter muito quebra-pau. A Anna Brisbane, que já trabalhou em jogos como Final Fantasy VII Remake e Indivisible, revelou que vai interpretar uma Enren Yard em God of War Ragnarok. Esse é o nome dado aos guerreiros caídos em batalha e que são levados aí pelas Valkírias, né? Lá pra Valhalla. Basicamente, os guerreiros ou as guerreiras de Odin. Inicialmente, eu pensava que esses guerreiros, eles seriam apenas aí um bando de minions, né? Que apareciam lá pra enfrentar o Kratos, como os Draugs, né? No primeiro jogo. Mas, pelo jeito, né? Alguns deles aí vão ter falas. E isso deixa tudo mais interessante, né? Quem sabe aí até boss fight com alguns guerreiros de Odin, não é não? Este último, eu achei muito peculiar, pessoal. Estará presente em God of War Ragnarok o lendário esquilo Ratatoskir. Ratatoskir, na mitologia nórdica, era um esquilo que ficava transitando na grande Yggdrasil, a árvore do mundo, espalhando fofoca, mano, causando geral, levando e trazendo insulto entre os seres da mitologia nórdica, tal. Isso tem cara de ser outro alívio cômico no jogo, da mesma forma que é o Mimir, né? Eu não sei não, tá com cara, né? Ele foi revelado pelo ator Sung Won Cho em sua conta no Twitter, onde conta não só ter dado voz ao personagem, como também emprestou seus movimentos pra captura e inclusive ajudou a escrever suas cenas. O que esperar desse carinha em God of War Ragnarok, pessoal? Com certeza, eu acho que vai ser bem legal. Claro que a Santa Mônica e a sua liberdade, né, em poder produzir, pode ser totalmente diferente do que a gente tá pensando. Pode ser uma boss fight, pode ser um monstro, não sei, né? Mas tá com cara de ser aí um alívio cômico, não sei. O que esperar de toda essa trupe que não tá vindo pra brincadeira, pessoal? A cada nova informação, eu fico ainda mais louco e não vejo a hora de mais informações serem reveladas pra gente vir aqui e comentar, beleza? Caso você saiba de alguma coisa que ainda não comentamos aqui no vídeo, não fizemos nada aqui no canal a respeito, mano, vai lá no Twitter, me chama lá no... DM, né? Fala comigo lá, vai ser um prazer poder produzir o seu conteúdo aqui também, tá bom? Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo e também no Instagram pra participar de sorteios e também conhecer, né? Aí os nossos bastidores. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser. Valeu! Tchau!